Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta terça-feira, do tempo do Natal antes da Epifania do Senhor. A primeira leitura de hoje se encontra lá na primeira carta de João, capítulo 2, versículos de 22 até o 28, que nos diz assim Caríssimos! A unção que recebestes da parte do Senhor permanece convosco, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. A sua unção vos ensina tudo, e ela é verdadeira e não mentirosa. Por isso, conforme a unção de Jesus vos ensinou, permanecei nele. Então agora, filhinhos, permanecei nele. Assim poderemos ter plena confiança quando ele se manifestar, e não seremos vergonhosamente afastados dele quando dá a sua vinda. Amados irmãos e irmãs, vamos entender melhor então o que é que esse texto quer falar para nós. Eu já tenho comentado com vocês, porque a gente já está dentro do início do tempo do Natal, dentro da primeira carta de João, que ali existia toda uma realidade de uma heresia que estava sendo surgida. Depois ela veio ganhar o nome de Gnosticismo, mas nesse primeiro momento, ainda estávamos numa compreensão muito inicial do que seria essa heresia nesse tempo. Hoje, os estudiosos costumam chamar esse grupo elétrico de separatistas. E o que é que os separatistas eles faziam, né? Inúmeras coisas, mas eu quero focar naquilo que a leitura coloca. Eles inicialmente negavam que Jesus era o Cristo. Aí você pode estar se perguntando, mas o que é que isso quer dizer? Ah, o nome de Jesus não é Jesus Cristo? Eles diziam que o nome dele era outra coisa? Primeira coisa que eu preciso te corrigir. O nome de Jesus não era Jesus Cristo. O nome de Jesus era Jesus e ponto final. Basta você lembrar quando o anjo vai dizer tanto a José, no evangelho de Mateus, quanto a Maria, no evangelho de Lucas, sempre os nomes que aparecem é Jesus, que significa Deus salvo. A palavra Cristo é um título de Jesus. Assim como, por exemplo, Papa Francisco. O nome dele nem Papa é, nem Francisco é. Mas Papa é um título. Bispo fulano de tal. Bispo é um título que confere uma palavra que caracteriza, que indica a missão daquela pessoa. A palavra Cristo é uma palavra grega, Christos. E é a tradução de uma palavra que nós costumeiramente em português chamamos de Messias, do hebraico. Então, dizer que Jesus não é o Cristo significaria, equivalentemente, dizer que ele não era o Messias. E a grande pergunta é quem era o Messias, então? Lá no Antigo Testamento, existia toda uma crença messiânica. Muitos profetas, obviamente inspirados pela graça de Deus, falavam que nos tempos futuros viria alguém, um enviado, porque a palavra Messias quer dizer enviado, ungido de Deus, que viria para poder restaurar aquele povo, para poder redimir aquele povo. Enfim, era esse o ponto-chave naquele tempo. Então, na verdade, quando no versículo 22, nós vemos o autor da carta de São João colocar assim, quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo, ele está dizendo assim, esse grupo é ético, esses separatistas, eles afirmam que Jesus não era o Messias, que ainda virá um dia o Messias. E aí, trazendo já para o ponto de hoje, só nesse primeiro versículo já, muitas pessoas acabam achando que Jesus não é Messias também. Quando as pessoas diminuem quem Jesus é, quando as pessoas começam a dizer que Jesus não é Deus, quando as pessoas começam a dizer que Jesus foi apenas um personagem histórico, ponto final, quando as pessoas começam a fazer chacotas, a mídia faz muito isso, especialmente nesse tempo de Natal. Nós estamos diminuindo quem, de fato, Jesus é. Depois, continuando, vai dizer o anticristo é aquele que nega o pai e o filho. E aí, segundo o versículo 23, é interessante. Quem nega o filho, ou seja, quem nega Jesus, nega também o pai. Por quê? Esse povo separatista dizia que eles estavam com Deus, mas Jesus seria apenas alguém qualquer. Então eles afirmavam que eram eles quem faziam a vontade de Deus de modo correto. Eram eles que estavam certos. Eram eles que obedeciam a vontade de Deus de modo completo mesmo. Está vendo o grande problema? E aí, por esse motivo, o autor da carta de João vai dizer justamente isso. Quem nega o filho, ao mesmo tempo, nega também o pai. E aí, depois, continuando o texto, vai dizer que é preciso permanecer em vós aquilo que ouvisteis desde o princípio. E qual é a promessa que se tem à vida eterna? Gente, quando a gente fala desse ouvir desde o princípio, é uma clara referência ao evangelho de João. Boa parte das pessoas sempre aceitam esse fato, de que é como se a primeira carta de São João, ela é um complemento ao evangelho. E se nós observarmos muito bem o que o evangelho dizia, Jesus fala várias vezes isso. Eu e o pai somos um, quem me vê, vê o pai, e assim por diante. Então, essa é a grande verdade que nós temos desde o princípio, e ele nos prometeu a vida eterna. Então, é preciso ter essa fé sólida, não permitir que as pessoas nos desencaminhem, lembrar que é preciso permanecer em Cristo, e por aí vai. E aí, para terminar essa primeira leitura, a grande pergunta é o que esse texto talvez quer nos iluminar. Amados irmãos e irmãs, eu volto para o primeiro versículo mais uma vez. Reconhecer Jesus como Messias. Reconhecer Jesus como enviado. Eu sei que hoje é o dia 2 de janeiro, ou seja, nós estamos no início de um novo ano. É normal fazermos metas, né? O que eu quero para 2024, o que eu quero mudar, o que eu quero ser. Aquilo que eu não consegui crescer em santidade no ano passado, agora eu quero crescer nesse novo ano. A grande pergunta agora é, o que é que eu tenho que fazer como agir? Quando nós reconhecemos Jesus como Messias, quando eu reconheço que Jesus é o próprio Filho de Deus, quando eu reconheço que Jesus é esse enviado do Pai, eu começo a entender que Ele é meu modelo. que eu preciso imitá-lo, que eu preciso ser como Ele, que eu preciso seguir os seus caminhos. Ou seja, quando nós começamos a aceitar esta verdade de fé, de que Jesus de fato é o Messias, eu começarei então a imitá-lo. Eu começarei a trilhar os seus caminhos. Acho que fica como uma grande lição para nós, para esse ano de 2024, ter um ano ainda mais desse discipulado diante de Jesus Cristo, seguindo os seus passos, seguindo a sua vontade, seguindo o seu querer, abrindo o nosso coração para ouvir a sua voz. Nós não podemos deixar, amados irmãos e irmãs, para depois, porque isso é algo urgente. Eu sei que temos um mundo que prega inúmeras maneiras de podermos chegar no céu, inúmeras maneiras de sermos felizes de modo pleno. Mas nós temos uma plena certeza. Só seremos felizes de modo pleno quando nós estivermos completamente fincados na vontade de Deus. Por isso, não tenha medo. De fato, se lance na vontade de Deus. De fato, busque fazer aquilo que Deus tanto quer para a tua vida. imite o Senhor Jesus. Porque Ele, de fato, é aquele que deseja, não é? Que nós possamos imitá-lo, ser como Ele, porque essa é a estrada verdadeira para chegar ao céu. Que Deus te abençoe, amados irmãos e irmãs. E eu te aguardo daqui a pouco aqui no canal, às sete horas da noite, para o estudo também do Evangelho, desta terça-feira. Até já!